Jogar com bola é uma das características da equipa, ter bola, assumir o jogo, pelo menos é o que eu acho e o que eu tento ver. E é isso que eu quero também para mim. Sou um jogador que gosta de ter a bola no pé, sou um jogador que quero assumir também. E sou mais um para ajudar e espero realmente que as coisas aqui em Famalicão possam correr bem e que eu também possa deixar a minha marca e que a equipa no final da época e nos próximos anos também possa deixar uma marca positiva tal como o ano passado. Foi uma equipa muito boa de se ver a jogar futebol e a debater-se com os ditos grandes também de uma forma incrível. E este ano, pronto, um bocadinho diferente, mas acredito que tudo vai melhorar. Neste momento penso que estou mais crescido, nível tático principalmente, cá por ser um jogador mais completo, na altura se calhar, mais irreverente e neste momento mais completo. E é o que eu digo, eu quero realmente fazer boas épocas aqui no Famalicão. E começando já por esta meia época que falta, quero mostrar-me, quero assumir o jogo, quero sentir que os meus colegas têm confiança em mim e que me podem dar a bola e fazer o mesmo ao contrário. E espero que a equipa realmente mude um bocadinho o rumo e que possamos voltar ao lugar que merecemos. Sobretudo nesta fase de pandemia, as saudades já eram grandes, já estava há três anos e meio fora. É bom também estar fora para conhecermos outras realidades, mas a verdade é que a nossa casa é aqui, neste caso a minha casa é aqui. E o Famalicão é um clube perto de onde eu vivo e também foi uma das razões para estar mais perto da família nesta fase difícil em que atravessamos, em que todo mundo atravessa, foi um ponto positivo da minha vida. Aos adeptos dizer que pessoalmente vou dar tudo pelo clube e coletivamente tenho a certeza que vamos atingir os nossos objetivos e espero o mais rápido possível que os adeptos possam voltar ao estádio, porque realmente Famalicão sem adeptos não é igual.